Música Acidente entre motociclista e ciclista deixa três pessoas feridas no bairro São Vicente, em Itajaí. Envolvidos na colisão foram atendidos ainda conscientes pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. O transporte coletivo de Itajaí aguarda a conclusão das obras do terminal de Cordeiros. Início do sistema não tem data prevista. Moradores esperam ansiosos. Ah, eu acho que quanto mais rápido saísse, melhor seria com o povo que pagam passagem, né? Porque é tão difícil, né? Você tirar do bolso, todos os dias você tem que tirar seis reais. Isso quando você só vem aqui, no centro aqui, quando você não vai para outros lugares, né? O deputado lança projeto de lei que prevê divulgação dos dados do IDEB no boletim escolar. Medida quer pressionar escolas e administradores na busca de melhores resultados e auxiliar pais na cobrança aos estudantes. Em navegantes, audiência pública sobre instalação de centro logístico é realizada. Esse é o tema da entrevista do dia. Você vai ver ainda as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. Flamengo e Atlético Paranaense vencem na Copa do Brasil. E São Paulo vence, mas leva dois gols em casa. Boa tarde, hoje é 31 de outubro e o MCA Notícias já está no ar. A cidade de navegantes tomou um novo rumo econômico depois da instalação do porto. O aquecimento da economia local atrai empresas de diversos setores ao município. E a construção de um empreendimento que prevê a construção de 85 galpões e a geração de 700 empregos foi tema de audiência pública na cidade. Eu recebo hoje no MCA Notícias, Leonardo Viana, secretário executivo do Conselho Municipal de Navegantes. Muito boa tarde, Leonardo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal, na nossa TV. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos os telespectadores da MCA TV. É um grande prazer estar aqui divulgando esse importante acontecimento no município. Leonardo, Navegantes tem sido a menina dos olhos de vários investidores, até porque pela questão portuária. Por que da participação dos moradores em uma audiência pública que trata da implementação de uma empresa e a geração de 700 empregos, diretos e indiretos? Toda empresa que é instalada no município causa um impacto, tanto impactos positivos quanto impactos negativos. E faz parte do processo de análise de todo esse processo a participação da comunidade. Então nós convocamos essa audiência através do Conselho Municipal das Cidades, de Navegantes, com o objetivo de levar informações aos moradores da região onde será instalada a empresa e fazer com que eles também participem nesse processo de planejamento. Interessante. Agora, como que foi a participação da população nessa audiência pública realizada em Navegantes na noite de ontem? Nós tivemos uma grata surpresa de uma participação em massa da população, daquelas comunidades de Areias, Hugo de Almeida, Porto Escalvados, Escalvados, Escalvadinhas, Escalvândias. E isso faz com que o processo fique mais participativo. E com essa grata surpresa a gente conseguiu avançar bastante naquilo que a gente deseja para o município, como falei, fazendo com que a população participe desse processo de planejamento da nossa cidade. Agora, quando fala assim em planejamento, alguns municípios do nosso estado, até mesmo da nossa região, não utilizaram deste método para a participação dos moradores e até mesmo para a implementação de grandes negócios. Como que você vê hoje Navegantes dando um passo à frente nessa questão? O nosso próprio plano diretor já prevê que empreendimentos com um certo tamanho devam passar pelo Conselho Municipal das Cidades o estudo de impacto de vizinhança. E antes dessa reunião do Conselho, é necessária a convocação de uma audiência pública para ouvir justamente a comunidade. E todas aquelas informações que foram apresentadas e foram colhidas nessa audiência serão levadas para essa reunião do Conselho e serão discutidas. Então isso faz com que a gente garanta o processo participativo, que eu acho que é uma das grandes evoluções que todo o crescimento do Brasil, e toda a legislação brasileira implementou desde a sua Constituição Federal. Agora, esse empreendimento, 85 galpões, a geração de 700 empregos, qual vai ser? Vai ser o que? Logística? Isso, ele é um empreendimento voltado para a logística. O ganho para o município também é de empregos indiretos e indiretos que serão criados, principalmente para aquelas comunidades. Inclusive, uma das grandes discussões, uma das reivindicações dos moradores do entorno, seria de que os trabalhadores que vão participar não apenas da construção, mas também da operação desse empreendimento, fossem do próprio município, fossem da própria localidade. E existe mão de obra especializada para essa atividade, no caso? Sim. A demanda, responde a demanda? Sim, sim. A gente acredita que uma boa parte dos empregos criados poderão ser encontrados ali na região, mas a empresa também disse que talvez precise trazer empregos de fora. Mas tudo isso foi tratado na audiência, houve um compromisso dos empreendedores de que realmente eles darão preferência para os moradores não só de navegantes, mas também daquelas comunidades. Isso é realmente aquecer a economia da cidade. O que diz a Prefeitura, o município, sobre esses novos empreendimentos ao Conselho da Cidade? Bom, um dos objetivos da Prefeitura é promover o desenvolvimento do município. Desenvolvimento é diferente de crescimento, porque o desenvolvimento faz com que todo e qualquer tipo de crescimento aconteça de forma sustentável. E ordenada, né? Exatamente. Então, esse eu acho que é o grande compromisso, o grande desafio de todos os municípios do Brasil. Então, dentro desse escopo, a Prefeitura faz tudo que é possível e legal para que haja o desenvolvimento do município, incluindo a participação de empresas privadas, de empreendedores, né? E garantindo que todo esse processo aconteça, como eu falei, de uma forma ordenada, de uma forma que o município ganhe com isso. Então, todos aqueles impactos negativos precisam ter medidas que compensem isso e é todo esse processo que é discutido nessa audiência, nessa reunião do Conselho Municipal das Cidades. Falando ainda em audiência, em relação à participação da população, tem um prazo estipulado para o início dessas obras? De acordo com o que os empreendedores apresentaram na audiência, as obras iniciam já no ano de 2014, já no próximo ano, a partir do momento que todos os processos legais aconteçam, todos os alvarás... O que é burocrático também. Exatamente, mas a gente toma cuidado para que isso aconteça da forma mais ágil, mais rápido possível, dentro da legalidade, é claro. E a perspectiva é que até 2016 aconteçam obras para o empreendimento. A partir dali, então, começa a fase de operação. Agora, e o investimento a ser realizado de quanto, mais ou menos, para quem está em navegantes nos assistindo? Pelo que foi citado na audiência, as informações que foram trazidas pelo empreendedor, esse investimento pode ultrapassar 100 milhões de reais. Então, é um grande investimento, com grande potencial de alavancar o desenvolvimento da cidade. Leonardo, obrigado pela sua participação. Leonardo Viana, você que acessou agora o programa aqui, o jornal, nosso jornal, através da internet, através do www.tvmca. Leonardo Viana, que é secretário executivo do Conselho Municipal de Navegantes, estamos falando de um empreendimento que vai envolver 100 milhões de reais e gerar 700 empregos no município. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado a você pelo convite. Uma boa tarde a você e uma boa tarde a todos os telespectadores. Uma boa tarde, Leonardo. E durante essa manhã, o movimento de veículos era intenso no trecho de Itajaí Navegantes. Se você pretende pegar a estrada, tenha muito cuidado e cautela para acidentes que não ocorram. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal é de que os motoristas respeitem a sinalização e não ultrapassem a velocidade permitida, que é na maioria dos trechos de 110 km por hora. E na sequência, você vai acompanhar o Esporte News, que hoje destaca os Jogos da Copa do Brasil, as vitórias do Atlético Paranaense, São Paulo e Flamengo.